Bom, o primeiro lugar é o que tá na boca do povo, é, não é, Claudinha? É, não tem como resistir a mordida de amor. Ya-ru! Quando faz amor Se for a nos perigo Será que você Gosta mesmo de ir E vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou não é Deus sem mentira Tudo bem, bem Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama E chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Já vai dizer adeus Já vai dizer adeus Não é mais A grande surpresa A grande surpresa Viver Assim Assim Morder de amor A grande surpresa A grande surpresa A grande surpresa Eu não quero tocar em você, oh baby Eu não quero tocar em você, oh baby Coração quebrado e orgulho inteiro Coração quebrado e orgulho inteiro A grande surpresa A grande surpresa A grande surpresa De ver Assim A se mover de amor Coração quebrado e orgulho inteiro 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 Obrigado.